Meu, vai, deixa eu chamar, vai Bi, mas não deixa eu perceber, né, mas então, vai Bi. Vai Bi, vai Bi. Ela bate no sorriso. Fica. Blazinha, vai Bi. Ela que eu canso. Vai Bi. Viva. Vai Vinha! Vai Vinha! Vai Vinha! Vai Vinha! Gravou filha! Vai! Danta Vinha! Vai Vinha! Essa música é gigante. Vai Vinha! Vai! Vai Vinha! Vai Vinha! Vai Vinha! Daqui a pouco a língua e começa, né? A ordem do seu pé, a conselho, a com que o seu espaço. A lá vai cá, França. Vai, Vim! O meu amor de palavra, Vim! Vai, Vim! A canção, como termina aqui?